Salve galerinha, beleza? Estou voltando aqui de novo com o Legend Online E... Estou voltando aqui de novo com o Legend Online E faz 5 dias de conta Essa é a conta, como ela está agora Tá fraca, eu sei Eu perdi 3 gemas nível 7 por causa do evento Que eu não sabia que ia ter, né? Eu fiquei fora do canal do Marco Aurélio Porque eu tinha parado de jogar, né? E... Perdi evento de Cosmo e tal, né? Então... 3 gemas 7 a menos aí Mas a gente vai correr atrás Beleza, e vamos tentar fazer o melhor Deixar a conta forte E eu vou fazer uma areninha agora, velho Eu estava esperando um colega meu do grupo lá Que eu chamo ele para fazer a arena Mas ele não apareceu Eu vou chamar a galerinha aqui, pô Ver se tem alguém Esperar aí, aqui Pronto Olha Ah, nível 33, mano Olha essa moda, velho Da onde é que é lá de essa moda, doido? Você é louro, pai Vou chamar aqui no... Vou dar um corte aqui Quando estiver cheio, eu venho Bora lá Paraninha aqui Ah, deixa assim, né? Ô, peia Ai, só levei uma cacetada Ai, mano Tá aqui, pariu, mano Ah, mano Fica saindo Por isso que eu quero achar 3, velho Foda é isso Não, para Ele fica saindo sozinho, velho Cadê o carinha? Chamei esse apolo Ver se ele vem Cadê o menino, velho? Cadê o cara, mano? É Caralho Dark Silver Nossa Essa moda é top demais Completa Só que, né? Pai aqui não... Tem como, não Mas é top, viu, velho Na moral Tem aí... 5 mil diamantes Só isso O cara tá vestindo 5 mil diamantes Rapaz, eu levo uma pisa braba Contra esse cara aqui, hein, doido Hein, asas eu tenho... É que vergonha, velho Você tá da hora Vai começar, não? Bom, galera Tá complicado fazer arena Porque tá só saindo Então Vou só Mostrar a conta Que eu fiz, né? Tá aí, ó Comprei Só a modinha ali Talvez eu Vá tá comprando Outra parte Que é Asa, será, velho? Asa, não Acho que eu vou comprar o chapéu Será que eu vou comprar asa também? Eu não sei se vai vir Pra comprar Gema nível 7 Porque eu vou ficar faltando 3 Gema nível 7 Por causa do prêmio de login Que eu não sabia que ia ter Mas se eu soubesse, velho Mas também Tava voltando a jogar Tava sem Tem formação Nem nada Falta consumir 3 mil diamantes Pra ganhar isso aqui Acho que não vale a pena 10 15 17 Caraca Já tem gema nível 12 Fundida, velho Deus do céu Quanto tempo eu fiquei fora, velho Nossa senhora Tudo isso em um ano, velho Ou menos Não lembro Não vai dar pra pegar asa Infelizmente Amanhã vai ser meu sexto dia E acaba Dia 16, né? É, amanhã é o último dia Ó, velho Perdi, mano Perdi 3 de gema Deixa eu olhar Ah, eu rodei isso aqui, galera Não veio nada Veio medalha E aqui só falta 10 mil cosmos Pra fazer E Comprei também Um VIP 5 Ou um VIP 6 meses Hoje Os cosmos Magia E resistência Porque era o único vermelho que veio Mas a gente vai tá trocando aí Quando eu conseguir Pegar o de magia e tal Aí lá na frente A gente vai tá trocando pelo Espírito Deus Ares Mas até lá a gente vai usar defesa, beleza? Porque a gema tá ruim Purificação tá ruim Tá tudo ruim Aí a gente vai ter que usar Um cosmo de defesa Pra cobrir A defesa que a gente tá, né? A gema tá daquele jeito Ruim, ó Você vê que ainda não tem muita gema É... O que tem mais pra mostrar? Acho que nada, né, mano? Nem moda pra mostrar o que tem Então, eu comecei agora, né? Então, não tem um que mostrar, velho Só dizer mesmo que eu voltei no servidor 117 Quando eu comecei já tinha mais de uma semana já Que ele tinha lançado E eu tava esperando esse servidor Só que Eu fiquei olhando, olhando E depois eu esqueci de ficar olhando Porque ele já tinha passado um mês Que eu tava esperando o servidor E... Acabei perdendo, né? Perguei tudo aí E perdendo a oportunidade De ser um dos top 29 No começo do servidor Mas... A gente vai tentar Recuperar isso aí Depois com o tempo Não sei se a gente vai conseguir Porque... A lacuna Que 3 gemas Nível 7 faz É muito grande Você não tem noção Eu posso até conseguir Ganhar de alguém No X1 Dependendo da circunstância Mas o poder em si Não vai ter Eu acho que não vai ter Como acompanhar a galera daqui Só se vinha de novo as gemas Ou vinha pra comprar, né? Aí vai dar pra gente Pegar uns fight massa Então, até lá Fica com o próximo vídeo, galera Valeu e deixa o like